Não adianta resolver ficar com reserva no papelzinho na agenda, você vai ter problema com isso. A outra dica que eu quero dar, que foi primordial para eu voltar para a Booking, que nessa época eu lembro que eu falei para o meu sócio, de jeito nenhum eu volto para a Booking, se a gente não tiver um gerenciador de canais. O que é um gerenciador de canais? Um gerenciador de canais, ou um channel manager também, a expressão em inglês que é usada para ele, é um sistema online que faz a conversa entre o sistema da Booking, da Expedia, o seu próprio sistema, o AirBnB. Você pode escolher com quantos sistemas ele vai conversar. Então, se, por exemplo, você recebe uma reserva pela Booking, ele já baixa essa disponibilidade na Expedia, na Decolar, na AirBnB, no seu site, então ele já fecha, ele já trava tudo. Então, o risco de Overbooking é muito menor. Ter um investimento? Com certeza. Mas, gente, não faz sentido, porque imagina você, pousadeiro, mesmo que você tenha uma pousada pequena, de repente você fica sem internet, você não pode ver como é que está a sua disponibilidade na Booking, você, de repente, tem um Overbooking por causa disso. Então, não vale a pena ter um Overbooking, vale muito mais a pena você pagar por um gerenciador de canais e para você ter essa tranquilidade enquanto você está curtindo, às vezes, um dia de folga ou você vai viajar para resolver alguma pendência, ou vai na cidade, ou está no banco, ou está sem internet, ou está sem energia. Então, não vale a pena, é uma economia muito besta, não ter um gerenciador de canais. Até porque, gente, sistema de reservas tem que ter, ainda mais se você estiver trabalhando com um OTA, com uma Booking ou com mais de um OTA, que é o que eu sempre recomendo para quem me segue aqui. Porque quanto mais OTAs você trabalhar, mais você vai ser visto na internet de uma maneira que você não precisa estar pagando com antecedência.